Bom dia, turminha! Tudo bem? Muito tempo, né? Nós tivemos feriado semana passada. Então, desde sexta, né? Nós só temos um dia na semana com a aula de ciências, então ficou sem ter a aula de sexta-feira. Mas cá estou de volta para que nós possamos realizar a nossa atividade de ciências e explicar. Bom, o conteúdo que nós vamos aprender essa semana é a saúde das crianças. Olha só, tem uma imagem aí que está mostrando as crianças, né? Num parque. Na verdade, não só criança, tem vários tipos de pessoas, né? De idades. Olhem aí. Aí está dizendo assim, ó. Para você, o que é ter saúde? De que maneira podemos cuidar da nossa saúde? Olha que esse tema veio bem a calhar, né? Por quê? Nós estamos passando por um momento bem difícil, que a gente precisa ficar guardadinho dentro de casa, que a nossa imunidade tem que estar, ó. A gente tem que estar bem, não pode ter uma gripinha, tem que comer coisas saudáveis. Por quê? Para ter saúde, porque tem esse vírus aí no ar. E se a gente tiver com a imunidade baixa, se tiver, né, doentinho, esse vírus pode vir com mais facilidade. Então, esse assunto aqui é importante, ó. Você e a sua família tem cuidado bem da saúde de vocês? Será que conseguimos viver bem e felizes sem saúde? Ah, eu acredito que não. A gente precisa estar bem, sem sentir nenhuma dorzinha, sem sentir febre, nada. Por quê? Porque dessa forma a gente pode brincar, correr, ter ânimo para fazer as atividades de casa, fazer tudo certinho, né? Na página desse capítulo, que é a página 59, ela não tem página, tá, gente? Então, eu contei que a última que nós fizemos foi 57, então essa é 58. E a outra é 59, né? Observe a imagem. Quais das pessoas representadas aqui nesse desenho devem cuidar bem da saúde? Quais são as pessoas? Olha lá, nós temos criança de colo, nós temos uma pessoa que tem, é, é cego, né? Nós temos um senhorzinho aqui, temos crianças aqui, eu acho que todas essas pessoas aqui precisam cuidar bem da saúde, não é isso? A saúde é uma necessidade de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ter uma boa saúde. Quando temos saúde, nos sentimos bem. Todas as pessoas querem se sentir bem. Neste capítulo, você vai estudar sobre a saúde das crianças e o que deve ser feito para ter uma saúde saudável, né? Então, era para vocês observarem e olharem aqui quem, qual das pessoas que necessita de ter uma boa saúde. Vamos para a próxima página? Olha só, cuidando da saúde. Vamos ver o que é que essa página aqui, a página 60, ela vem nos dizer. A saúde, ela é uma necessidade, então. Todos precisam ter saúde. A saúde é uma necessidade que precisa ser atendida. Ela é um direito de todas as pessoas. Idosos, adultos, crianças têm direito à saúde. Mas o que é importante para se ter saúde? Vamos pensar. Se eu comer só chocolate, só guloseimas, só tomar refrigerante, só coisas assim que eu gosto, né? Isso vai me dar boa saúde? Nem sempre, né? Na verdade, não. Não vai dar boa saúde. A gente pode comer essas coisas? Pode comer. Mas nós precisamos comer coisas saudáveis também. O que seriam essas coisas saudáveis? É comer grãos, é comer legumes, é comer verduras, é comer carnes, que são as proteínas. Por quê? Quanto mais o nosso prato, a nossa alimentação, ela for colorida, melhor para nós, para o nosso organismo. E aí, dessa forma, nós vamos ter saúde. Olha lá. Aí tá assim, antes de seguir, é uma atividade que vocês vão precisar fazer. Desenhe três exemplos de cuidados com a saúde. Depois, mostre para um colega o que você desenhou. Nós falamos de alimentação. Só que tem outras atitudes que nós devemos ter que também nos favorecem a ter boa saúde. Por exemplo, vocês quando nascem, vêem uma carteirinha. Uma carteirinha de vacinação. Então, as vacinas precisam estar em dia. Para quê? Para que você possa ter uma boa saúde. O que mais que nós podemos pensar aqui sobre ter boas saúdes? Atos de higiene, né? Praticar, por exemplo, tomar banho todos os dias, lavar os cabelos, cortar as unhas, né? Deixa eu ver aqui o que é mais. Hidratar o corpo, escovar os dentes, acordar de manhã, tem criança que não gosta de escovar os dentes, ir ao dentista para ver se não tem nenhuma carizinha. Isso é importante. Então, aí, ó, já fica algumas dicas para vocês, para vocês desenharem aqui nessas três opções, nesses três espaços aqui para desenhar. Na número dois, está dizendo para você comparar essa resposta com a de um colega. Ele representou outros exemplos de cuidados importantes com a saúde. Quais? Agora, nós estamos tendo as aulas online. Então, o que a gente pode combinar? Na próxima aula, essa aula é sexta-feira, então, que dia que a gente vai mostrar esse desenho para o... na nossa aula? Na segunda-feira. Então, na segunda-feira, deixa pronto, lá junto da aula. Por quê? Porque nós vamos ver e nós vamos comentar entre nós, ok? Vai ser legal, vai ser divertido. Três, considerando exemplos que você e o seu colega citaram, responda. Você cuida bem da sua saúde? Você conseguiu responder sim para alguma dessas perguntas que eu fiz? Minhas vacinas estão em dias, eu me alimento bem, eu cuido do meu corpo, eu tomo banho, escovo os dentes, lavo os meus cabelos? Então, essa é a pergunta. nós podemos também discutir isso na nossa próxima aula, na segunda-feira, ok? Vamos lá para a página 61. Para ter saúde, uma criança precisa. O que você, criança, precisa? Receber amor, dormir bem, ter uma boa higiene, ir à escola, brincar muito, ter a ajuda de um adulto para evitar e tratar de doenças. Todos esses itens aqui, eles são importantes para que você, criança, tenha uma boa saúde. É importante, não é? Embaixo está escrito assim, eu vou ler. Para ter saúde, todos precisamos se sentir amados pela família, pelo professor, pelos colegas e por outras pessoas com quem convivemos. Quando nos sentimos amados, nos sentimos bem. Lembra lá que nós conversamos alguns capítulos atrás que todas as pessoas gostam de ser bem tratadas? Então, chegou essa parte aqui também, que para ter uma boa saúde, eu preciso ser bem tratado, eu preciso ter uma noite de sono tranquilo, eu preciso me alimentar, eu preciso ser amado pelos meus pais, por aquelas pessoas que estão à minha volta. Isso é importante para que se tenha uma boa saúde, uma saúde de qualidade. Vamos lá, agora seguir para a página 62. São atividades. Olha lá. antes de seguir, está dizendo assim, faça um desenho que mostre um momento em que você se sente amado. Quando você está à mesa para almoçar você e sua família, você se sente amado? Quando o papai senta para jogar videogame, é um momento em que você se sente amado? Então, assim, de que forma você se sente amado? Você vai desenhar aqui, vai ilustrar. Isso aqui também a gente pode comentar na próxima aula, ok? Cinco. Você também expressa seu amor? Faça um desenho representando como você demonstra, como que você faz para demonstrar que ama alguém. Por exemplo, da sua família. O que você pode fazer para a mamãe, para o papai, se você tem um irmão, para a vovó? O que você pode fazer para mostrar para eles que você sente amor? Vamos lá? Aí é para vocês fazerem o quê? Fazer um desenho. Vamos lá para a última página, a página 63. Ir à escola também é importante para a saúde. Nossa, e como nós estamos sentindo falta nesse momento, não é verdade? Porque nós estamos em que período? Isolamento social. muito pouco estamos podendo sair na rua e sem poder ir à escola, sem poder brincar, sem poder nos socializar nos uns com os outros e isso não é fácil, não é verdade? Então, ir à escola, participar é ter também um momento de saúde. Mas vamos esperar esse momento também de confinamento, de isolamento social também é uma prática de boa saúde. Ok? As crianças convivem com as outras crianças, aprendem muitas coisas, brincam, se divertem. Estudar ajuda a ter saúde, pois a pessoa aprende como cuidar de si mesma e das outras pessoas. Nós, quando estamos em grupo, quando estamos em sala de aula, quando estamos brincando, quando estamos na educação física, quando estamos na aula de música, no levo, quando a gente interage um com o outro, nós estamos aprendendo. E se nós estamos aprendendo, o nosso cérebro, ele está o que? Trabalhando. E isso faz com que o que? Que você tenha saúde. Porque aí você fica o que? Mais inteligente do que você já é. E isso é bem bacana, não é? Antes de seguir, observem aí. Represente em um desenho aquilo que você mais gosta na sua escola e faz você se sentir bem. Então, esse espaço aqui, você vai desenhar aquilo que você gosta de fazer na escola que faz com que você se sinta bem. De que forma? Ah, na educação física, quando eu estou correndo, eu me sinto bem. Então, você pode desenhar. Ah, enquanto nós estamos na sala de aula brincando lá, lembra lá da dança dos Cone que nós fazemos? Escravos de Jó, que é uma brincadeira que a gente sempre faz. Isso com os meninos do primeiro ano dele. Acredito que as outras tias fazem outras brincadeiras com vocês. Mas as brincadeiras que as professoras fazem que deixam vocês felizes, ok? E aí, é isso daí. Eu peço para vocês que na próxima aula, na segunda-feira, vocês levem o livro de ciências. Eu vou colocar um recadinho no Suê, naquela atividade que vai para vocês no celular da mamãe com a rotina das atividades, ok? E aí, nós vamos comentar na nossa aula. Foi muito bom ter vocês aqui, eu estava com saudades e vamos nos encontrar em breve, ok? Um big beijo e até breve. e aí, e aí, e aí, e aí,